Oi meninas, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui agora com o nosso Momento Mulher num formato diferente, como vocês podem ver. Além de a gente estar migrando para o YouTube agora, a cada 15 dias a gente tem o Momento Mulher, tinha né, o Momento Mulher pelo Instagram, agora faremos pelo YouTube para ficar mais fácil para vocês também. Então sejam bem-vindas a esse novo formato que a gente preparou com muito carinho para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Carol Cunha, eu sou missionária e pastora na Igreja Projeto 4 e junto com as outras meninas que a cada 15 dias vêm para cá para falar um pouquinho com vocês. A gente tem esse Momento Mulher, que é o que? Trazer palavras específicas para mulheres, para vocês meninas. Então é um prazer, é um desafio muito grande estar aqui, mas a gente dá glória a Deus por mais esse pontapé aí que a gente acabou enfrentando e tomando posse também. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom para nós e para vocês também. Então que esse novo formato, esse novo momento possa abençoar e edificar a sua vida assim como já tem feito, né? Assim como a gente já tem feito pelo Instagram, que esse novo formato possa continuar abençoando você e mais e mais pessoas. Então agora ficou muito mais fácil de você compartilhar compartilhar os vídeos, porque você só copia o link e pode mandar para quantas pessoas você quiser, mas não esquece de se inscrever no nosso canal para que você fique por dentro de tudo que a gente tem feito, tudo que tem acontecido. Nós temos também agora o Momento Mulher, testemunhos que inspiram. Então assim, a gente está crescendo e a gente quer que você esteja engajada, né? Você e sua família engajada nesses novos projetos. Amém? E hoje eu estou aqui para iniciar esse Momento Mulher agora nesse novo formato e quero trazer um tema que eu converso e já conversei bastante com as adolescentes. Mas pensando sobre esse assunto, eu vi que não é só elas que sofrem nessa questão, mas muitas mulheres solteiras, às vezes com um pouco mais de idade, viúvas, né? Às vezes uma mulher que já se separou. Então é um tema muito difícil de se falar, mas ao mesmo tempo muito necessário. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema. Como saber se é a pessoa certa? E aí meninas, como saber se é ou não a pessoa certa? Estou me relacionando com alguém ou estou gostando de alguém? E aí, como que eu vou saber se essa é a pessoa certa para mim ou não? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então se você é adolescente, solteira, viúva, missionária, não importa. Se você quer arrumar um namorado ou se você já está namorando e quer saber se essa pessoa é certa, fica aqui ouve até o final que eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. Então vamos lá. Lembrando que nós somos mulheres cristãs, né? A maioria aqui que tem acompanhado a gente, nós somos mulheres cristãs. E nesse sentido a gente deve avaliar se a pessoa é ou não a pessoa certa para nós. E eu quero deixar uns créditos aqui, porque isso não veio só da minha cabeça, né? Mas eu pesquisei bastante sobre esse tema. Então quero deixar os créditos para o Jesus Cop, o pessoal do Jesus Cop. Eu escolhi esperar e o pastor Lucinho, que trabalha bastante com jovens e adolescentes. Então vamos dar crédito, né? Honra, aqui tem honra. Então se você também é casada, se você é casada e você está achando, Ah, não, já não estou mais nessa fase de namoro. Mas às vezes você tem uma filha adolescente que vai passar por isso ou está passando. Tem uma prima, uma amiga. Enfim, quem que não conhece uma mulher solteira? Eu sou ouro de na igreja, tenho ouro de mulher querendo casar. Mas a gente tem que casar certo. A gente tem que achar a pessoa certa. Então hoje a gente vai falar seis dicas. Anota aí, menina, seis dicas para saber se é ou não a pessoa certa. Estou gostando de alguém. E aí, essa pessoa que eu vou casar? Então vamos lá. Primeira dica que eu dou para vocês. Avalie o caráter da pessoa. Então a primeira dica é essa. Avalie o caráter da pessoa. É alguém que você pode realmente confiar? Isso é você avaliar o caráter. Como cidadão, como ser humano. Não, você joga o lixo na rua. Joga o lixo pelo carro. Isso é um papel de um cidadão. Como ser humano, a pessoa tem um bom caráter? Ou ela é uma pessoa que é mentirosa? Porque o namoro serve para isso, né gente? A gente já começa a avaliar. Não, está mentindo demais. Já fica com o pé atrás então. Ou em casos extremos, se a pessoa rouba ou mata, sabe? Maltrata os pais. Então você tem que avaliar o caráter da pessoa para saber se essa pessoa vai ser certa para você se casar ou não. Agora não adianta. Ah não, estou apaixonada. Ele é maravilhoso. Vou ficar com ele sabendo que ele não é uma pessoa de caráter. Porque lá na frente você não sabe o que pode acontecer. O jogo pode virar. E aí ele pode futuramente ser um cara que vai te maltratar. Que vai bater em você. Que vai falar coisas que não vai te edificar. Tá, então a gente precisa avaliar. E graças a Deus a gente tem um namoro para isso também. Então a gente precisa sempre avaliar o caráter da pessoa. Então anota aí essa primeira dica. Avalie o caráter da pessoa. Segunda dica. Seus pais ou seus líderes aprovam esse namoro ou essa pessoa? Você tem que pensar nisso também. Seus pais aprovam. Por que os pais? Lá em Efésios 6.2 vai falar sobre o primeiro mandamento com promessa. Que é qual? Honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra. Em Êxodo 20.12 também fala que a gente deve honrar o pai e a mãe. Então se a palavra diz que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães. Então a gente tem que honrá-los. Se a palavra diz isso a gente tem que obedecer. Então a opinião dos seus pais é muito importante nesse sentido. Então se você tem pais e mães que vocês confiem. Pode confiar neles sabe? Coloca eles como prioridade para dar esse feedback para você também. Porque eles vão poder te ajudar a avaliar se é uma pessoa de caráter ou não também. Então se seus pais aprovam com certeza aí é mais um. Coloca uma listinha lá né? Primeiro item avalia o caráter. Cheque. Tá ok o caráter. Segundo. Seus pais aprovam? Cheque. Agora a gente tem um outro lado. Às vezes seus pais não são cristãos. Sabe? Às vezes tem pais. É igual a palavra fala né? Para a gente honrar o pai e mãe. Mas também para os pais não provocar a ira dos filhos. Então a gente entende que às vezes tem um lar que não há um diálogo. Uma conversa né? Um relacionamento tão bom de pai e mãe e filhos. Então se isso acontece com você. Calma. Que não está perdido. Por isso que a gente tem a igreja também. Por quê? Se você não tem esse feedback. Esse respaldo. Essa segurança nos seus pais. Você tem os seus líderes né? Na igreja você tem um líder, um pastor. Que pode caminhar junto com você. E você pode abrir o coração. Mostrar essa pessoa para ele. E ele vai falar. Ó não. Acho que essa pessoa é legal para você. Ou não. Ó. Pode que chuta que alace. Então é muito importante. Nessas horas a gente tem que ser humilde. Né? Buscar realmente. Quem está ao nosso redor. Quem está perto de nós. Quem realmente nos conhece. Avaliar. Não. O que você acha? Você acha que essa pessoa é certa para mim? E com certeza ele vai conseguir te ajudar. Vai conseguir também orar por você nesse sentido. Para que Deus de alguma forma falhe ao seu coração. Para você tomar a decisão certa. E então a figura espiritual para acompanhar o seu relacionamento é muito importante. Né? A gente precisa ter esse feedback. Então fica aí a segunda dica. Seus pais ou seus líderes aprovam esse namoro. E aí? Hoje estamos falando aqui. Como saber se é a pessoa certa. Terceira dica. Avalie os seus planos para o futuro. Mas por que? Avaliar os seus planos para o futuro. Você tem que saber se os seus planos batem com os planos da pessoa. Porque imagine. Ah não. Eu quero ficar no Brasil. Ah não. E ele fala que quer ir para o Canadá. Por exemplo. E aí? Se o plano do futuro de vocês não bate. Aí vai ficar complicado lá na frente. E outra. Você tem que conversar sobre essas coisas desde o começo de um relacionamento. Então já avalie. Os seus planos e os deles vão bater. Ou por exemplo. Eu tenho o desejo de ser missionária. Estou ainda numa caminhada e tal. Sou adolescente. Tenho esse desejo de ser missionária. E aí? Ele também vai ter o desejo de ser missionário ou não? Ele quer arrumar um emprego e ficar na cidade dele. Então estão entendendo? Porque é importante avaliar os planos para o futuro também. Lá em Provérbios 16 fala assim. Que o homem faz planos. Mas a resposta vem do Senhor. Mas não diz que os homens não tem que fazer plano. Nós temos que planejar a nossa vida. Não simplesmente viver cada dia e. Ah vamos ver o que que dá. Não. A gente tem que fazer plano. Tem que colocar diante de Deus. E se for acontecer dessa forma. Deus vai abrir as portas. Ou não. Deus vai te dar um outro direcionamento. Mas os planos tem que batê-la no futuro. Então a gente precisa conversar sobre isso. Avaliar. Sobre essas coisas. E se você é viúva ou mãe solteira. Você também precisa pensar nos seus filhos. Avaliar os seus planos para o futuro. É pensar nos seus filhos. Porque você não é sozinha. Esse relacionamento vai ser saudável para todos. Para você. Para os seus filhos. Os seus filhos envolvem o seu futuro. Não tem como. Então por isso que a gente precisa avaliar os planos para o futuro. É. É. Quarta dica. É mais que uma atração física. Esse relacionamento é mais que uma atração física. Por quê? Lá em Provérbios 31. No versículo 30. Deixa eu ver aqui. Eu até marquei aqui. Provérbios 31. 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Então a gente tem que avaliar isso. É mais do que uma atração física esse relacionamento? Porque a beleza ela é enganosa e a formosura é passageira. A própria palavra que nos ensina. Então gente. A beleza é passageira. Ninguém vai ficar maromba. Tanquinho. Né? Para sempre. Não. As mulheres vai ficar com o corpo lindo para sempre. Não. Por isso que a Bíblia fala que a beleza ela é passageira. Então a gente não pode procurar alguém. Ou ficar com alguém. Escolher alguém pela aparência simplesmente. É claro que deve existir a atração física. Né? O desejo. Isso faz parte do relacionamento. Você também não vai namorar qualquer um. Tipo não tendo nenhum desejo. Sabe? Nenhuma atração. A Bíblia também diz isso. Mas esse não pode ser o ponto essencial. Entendeu? Esse não pode ser a primazia no seu relacionamento. Então não. Pense nisso. Esse relacionamento é mais que uma atração física? Porque se for. Também já está errado. Então esse é o quarto dica que eu deixo aqui para vocês. É mais que uma atração física? O relacionamento tem que ser muito mais que uma atração física. Quinto ponto. Essa é a pessoa certa para casar? Nossa. Mas estou namorando. Acabei de namorar. Nem sei se eu vou casar. Mas o namoro cristão é diferente. Desde que a gente comece a namorar. A gente já tem que saber. Essa pessoa é certa? É para eu casar com ela? Você já tem que pensar. Entrar em um relacionamento pensando em casamento. Cristão. Não pula de galho em galho. Ah não. Se não der certo esse eu termino. Ah vamos ver o que dá. Isso é coisas que o mundo fala. Mas nós somos diferentes. Nós não somos assim. Nós não somos essas regras que o mundo nos impõe. Então cristão tem que ser diferente. Namoro. Claro. É para a gente conhecer a pessoa. Sim. E por isso que eu estou trazendo também essas seis dicas. Mas você sempre tem que pensar. Poxa. Essa pessoa é para eu casar? Vale a pena eu continuar esse relacionamento? Vale a pena eu entrar nesse relacionamento? Se eu já sei desde o começo que ele não vai ser para casar? Ou às vezes é só para saciar uma carência? Não. A palavra não nos ensina isso. Então a gente precisa avaliar. Se essa pessoa é para casar. Se você tem certeza. Se ele tem um bom caráter. Sabe? Se o plano de vocês bate. Se seus pais, seus líderes aprovam. Se é muito mais que uma atração física. Então beleza. Ele é para casar. Tá aqui ó. Vai colocando uma listinha lá. Não. Esse é cheque. 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 Então é para casar? Ok. Então vou investir nesse relacionamento. Não é para casar? Não vou investir nesse relacionamento. Se quer namorar com alguém. Já pensa desde o início. Se vai ou não dar em casamento esse relacionamento. Melhor. Anotei aqui ó. Melhor é sofrer a separação no namoro. Do que no casamento. Quantas pessoas a gente não conhece? Que às vezes namora. Entra num casamento por carência. Sabe? Não conheceu direito a pessoa. Quis casar rápido. Para fazer as coisas acontecerem. Porque o fogo está aumentando. Que não consegue segurar. Mas e aí? Lá na frente uma hora isso vai bater. Então por isso que a gente tem que usar a cabeça. Eu sempre falo para o meu esposo. Ó. Deus nos deu um cérebro. Graças a Deus. Diferente de todos os animais. Para quê? Para a gente pensar. Então minha filha. Usa a cabeça também para pensar nessas horas. Usa a razão. Não usa só o sentimento. A gente precisa usar a razão. Então é a pessoa certa para você casar? Avalie isso. E sexta e última dica. A pessoa te aproxima de Deus. Esse para mim é o ponto essencial. Eu vou dar um exemplo que a gente sempre dá. Para quem vem conversar com a gente sobre esses assuntos. Imagina uma ponte. Uma ponte. E você está aqui em cima. Não representando que você é maior ou menor que a pessoa. Mas representando que você está mais próximo de Deus. Por exemplo. Então tem essa ponte. Você está aqui em cima. E a pessoa. Por exemplo. Não conhece Jesus. Está aqui embaixo. Me fala uma coisa. Quem que é mais fácil puxar? Você puxar a pessoa para cima. Ou a pessoa puxar você para baixo? É muito mais fácil. Quem está lá embaixo puxar. Vai fazer bem menos força. Você não acha? Então a gente tem que pensar nisso. Essa pessoa te aproxima ou não de Deus. Né? Esse relacionamento. Está te aproximando de Deus? Porque assim. Mais do que relacionamento. Mais do que casamento. Mais do que um relacionamento de marido e mulher. O primordial é o nosso relacionamento com Deus. Né? Então a gente não pode entrar em nenhuma seara. Se o nosso relacionamento com Deus não está firmado. Esse é o primordial das nossas vidas. Então a pessoa tem que vir para somar. A gente sempre fala aqui na igreja. Que Deus não une só duas pessoas. Mas Deus une propósitos acima de tudo. Então essa pessoa está te aproximando de Deus. Está somando com o seu propósito de vida. Então amém. Se não. Já esquece. E vamos aí tentar de alguma forma fazer com que isso não leve mais adiante. Para que você não venha sofrer lá na frente. Então namoro com pessoa. Ah. Uma pergunta que eu coloquei aqui. Namoro com pessoa não cristã. Pode dar certo? Então. Ah não. Ah. Então você está falando que eu só posso namorar pessoa cristã. Outro. Um cara que é cristão. Olha. Eu vou te dizer. Você vai sofrer um pouquinho menos. O trabalho vai ser um pouquinho menor. Mas sim. Pode dar certo. Eu conheço pessoas que deu certo. A mulher era cristã. Encontrou um cara que não era. E hoje eles estão super bem. Então pode dar certo? Pode. Mas eu vou ser bem sincera com você. De dez casos. Um. Dá certo. E aí? Você vai pagar para ver? Eu. Talvez não valha a pena o risco. Entendeu? Né? Se você tem esse. Já é estatística. Pensa aí na sua cabeça. Quantas pessoas que eram da igreja. Achou. Entrou num relacionamento. Que não se aproximava de Deus. E hoje não está a pessoa. E nem um cônjuge ou parceiro. Está todo mundo aí fora dos caminhos do Senhor. Então assim. Eu. Não queria. Não paguei, né? Para ver. Eu preferi. É. Encontrar alguém que fosse da mesma fé que eu. Sabe? No mesmo propósito que eu. E glória a Deus. Porque o nosso relacionamento. Meu e do Daniel. Deu super certo. Então é isso menina. Vocês anotaram as dicas aí. Vou repassar então. Um. Avalie o caráter da pessoa. Dois. Seus pais ou seus líderes. Pastores aprovam esse relacionamento. Três. Avaliar os seus planos para o futuro. Quatro. É mais que uma atração física. Cinco. Essa pessoa é para casar. E seis. A pessoa te aproxima de Deus. Então anota essas dicas. Se você tiver dúvida. Se esse relacionamento. É para você continuar. Ou se esse relacionamento. É para você entrar. Essas seis dicas. Vai te ajudar. Nessa decisão. E uma coisa muito importante. Para você. Que a mulher. Se valorize. Se ame. A bíblia fala. Que a gente tem que amar o próximo. Como a nós mesma. Então a gente precisa se amar. Porque a gente se amando. A gente não vai se entregar para qualquer um. Você é a menina dos olhos de Deus. A palavra fala. Uma filha amada. Pelo pai. O Abba. Ele te adotou. Então você precisa carregar isso com você. Essa identidade de filha. Que a gente sempre tem falado por aqui. Sabe? E se você tem convicção. Dessa identidade. Dessa valorização. De que o próprio Deus te deu. Você não vai se entregar para qualquer um. Namoro. Mexe muito com o sentimento. E lá em Provérbios 4. Eu queria que você anotasse. Esse Provérbios. Provérbios 4. Versículo 23. Fala assim. Acima de tudo. Guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Então guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Não entrega o seu coração para qualquer um. Às vezes por carência. Por ansiedade. Sabe? Não. Para. Pensa. Reflita. E tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. Não tenha pressa. Você que é adolescente. Não tenha pressa. A pessoa certa vai chegar na hora certa para você. Ore. Coloque diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus de alguma forma vai fazer com que essa pessoa se aproxime de você. E te leve aí por anos e anos juntos. E se Deus quiser. Certo meninas? Então era isso. Espero que essas dicas te ajudem. Então se você quiser compartilhar com alguém que está começando a namorar. ou se você vê que às vezes é um relacionamento tóxico. Sabe? Compartilha com essa amiga. Eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado com essa administração. Com essas dicas. E a gente precisa falar sobre isso também dentro da igreja. Como que a gente pode escolher a pessoa certa. Então é isso meninas. Curta esse vídeo. Compartilha. Deixa seu comentário aqui. Se de alguma forma tudo isso te abençoou. E pode abençoar outras mulheres. E é isso. A cada 15 dias estamos aqui então no nosso Momento Mulher. Daqui 15 dias outra pessoinha vai estar aqui com vocês. Obrigada por esse momento de estarmos juntos nesse tempo. E até a próxima. Beijos. Tchau.